Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Minha nene deve tá metendo dança agora em casa com essa moça É a cara dela Vai, vai Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Dá uma agachadinha Mão na cabeça Vai ralando a danadinha Mão na cabeça Dá uma agachadinha Vai, vai Vai, vai E se virar Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra A boca da batinha Essa menina da batinha Porra, 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 porra O verso A boca da tua Vi are One E T Obrigado.